Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, a Bom Combate! O lema do canal é o preço da liberdade e a eterna vigilância. Juntos também à comunidade de canais patriotas, arte da guerra, bunker via de conto, blog velho general, pata e defesa, coronel Paulo Filho e coronel Montenegro. E sem esquecer do amigo Homem do Espaço que está com a gente aqui. Boa noite, pessoal! Tudo bem? Esquadrão Bom Combate, Cheque Rádio, tudo tranquilo, pessoal? Grande Homem do Espaço! Boa noite! Seja bem-vindo, meu amigo! Poxa, que legal tê-lo por aqui! Amigo Silvio, grande Silvio, manda um abraço lá para o pessoal do 27GAC, lá de Juiz. Está quente mesmo o negócio, o sul está começando a esquentar, a madame lá, a marrechar, controlando a tropa aí. Muito bom! Excelente, pessoal! Boa noite a todos! Ricardo Oliveira, Ricardo Vitor, boa noite, pessoal! Tudo tranquilo? Estão me recebendo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Grande asas de honra! Obrigado lá por divulgar o canal, eu vi ali você na Arte da Guerra! Obrigado, meu amigo! Carlos Scapini, vindo do Arte da Guerra! Sejam bem-vindos todos aí do Arte da Guerra! Obrigado, Silvio! Excelente! 5 barra 5! E para somar, excelente! Boa noite, pessoal! Tudo tranquilo? Grande Juca Bori, seja bem-vindo, novo membro aí! Que excelente! Um grande abraço ao pessoal do Espírito Santo! Terra muito boa! Boa noite, pessoal! CR 125, William, sejam bem-vindos todos, pessoal! Obrigado pela presença! Jério Pagoto! Grande Vitória, Espírito Santo! Exatamente! Muito bom! Seja bem-vindo, Vitória! Cidade maravilhosa! Ó, amigo Isaac Granchelli, boa noite! Boa noite, meu amigo! Excelente! Legal ter vocês todos por aí! Muito bom! Salva! Muito bom! Soldado 1218! Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos aí! Obrigado pela presença de todos! Olha aqui, ó! Como é que é? Ituporanga, Santa Catarina! Grande abraço aos amigos catarinenses aí! Muito legal! Gosto muito de Santa Catarina! Muito legal! A Diane! Muito boa noite! Seja bem-vinda! É isso aí, pessoal! Vamos ajudar com o like! Já ajuda bastante! Diane Carlos! Muito bom, pessoal! Obrigado pela presença de todos! Olha aqui, ó! Guarapari! Sabe que eu fiz muita missão junto com a Marinha do Brasil, ali ao sul de Guarapari! Então, é uma área que fiz duas vezes por ano, manobra grande ali! Operei muito lá! Às vezes a gente descia, acompanhava a tropa, direcionando a aeronave, às vezes voando! É uma área grande, muito boa de treinamento que a Marinha tem ali! Forte abraço ao pessoal do Espírito Santo! Pessoal, muita gente boa! Colomir Júnior! Mauro Santos! Legal! Aqui, ó! Santiago do Chile! Que legal! Forte abraço, meu amigo! Tem muito bons amigos aí em Santiago, viu? Pessoal do Chile, nota 10! Muito legal! É isso mesmo! Itaoca, ó! Rogério Pagoto! Fizemos muita manobra lá! Da Dragão, Gedebex, OneFax! Fiz todas as missões possíveis e imagináveis ali! Olha que legal, Moçoró! Ó, se o pessoal... O Silvio, que tá em Juí, aqui no Rio Grande do Sul, tava reclamando de calor, 35 graus, Moçoró é famosa pelo calor, viu? Obrigado, Ricardo! Ó, Quinto DN, muito legal! Boa noite, Marco Antônio! Excelente! Salve, pessoal! Ó, Campo Grande, Mato Grosso do Sul! Que legal! Pessoal de todo o Brasil, é uma honra muito grande termos aqui com a gente, no Alvão Combate! Vamos, enquanto o pessoal tá chegando... Ó, aqui, ó! Tem um ótimo café! É isso aí! O Enamuro é de lá, né? No Café com Defesa, é isso mesmo! Bem lembrado! Obrigado! É isso aí! Vamos dar o like, pessoal! Rio de Janeiro! Que legal, cara! Morei muito tempo no Rio de Janeiro, terra muito boa, gostei muito do Rio de Janeiro! Aqui, o Conan Efex. O senhor recomenda entrar na especialista, na aeronáutica, pois curta esse assunto sobre história militar e de aviões. Você sabe, Conan, que desde pequeno eu sempre gostei muito da parte de aviação, então queria ser militar e ser da aeronáutica. E fiz prova para a Barbacena, na preparatória de cadetes, depois segui a carreira aí como piloto. A especialista, eu acho que é uma escola fantástica, dá uma preparação muito boa e hoje o graduado da aeronáutica tem condições para ascender o oficialato, muito justamente. A gente tem profissionais excepcionais aí, eu gosto, gosto muito aqui, ó, Rio de Janeiro. Então, para quem gosta, fantástico! Segue em frente, vale muito a pena. Aqui, ó, Paulo Reis, de Curitiba. Boa noite, meu amigo! Morei um tempo em Curitiba também, nós saímos, a minha família saiu aqui do sul, nós saímos um tempo em Curitiba. Logo depois eu fui para a preparatória de cadetes e saímos, mas gosto muito de Curitiba, sempre ia para lá. Cidade fantástica! Boa noite, é isso aí, Curitiba! A Bruna aqui informando que é de Barbacena, que legal, a terra é muito boa. Minas é muito parecida com o Rio Grande do Sul, assim, as pessoas são muito parecidas. Pessoal, extremamente receptivo, muito legal. É isso aí mesmo. Aviador tem mania de colocar quadro de avião na parede mesmo. Curbatão, que legal. Pessoal, é muito legal ter todo o Brasil aqui com a gente, uma honra muito grande no canal Bom Combate, esperar enquanto o pessoal está chegando. Na realidade, o que acontece? Eu acho que ela é mais velhinha, né? A Lina, nossa cachorrinha. Então ela fica cavocando, a gente está chegando perto do sítio também. Ela começa a cavocar para fazer ninho, daí eu fico ouvindo que vocês ouvem ela fazendo buraco, tentando fazer buraco no chão aqui. É isso aí. Sérgio Nunes, olha aqui, é do lado do Mirage, olha, o F-103, legal. Kennedy. Muito legal, pessoal. E enquanto o pessoal está chegando aí, eu queria perguntar para vocês aí, primeiro dar uma boa notícia, né? Eu já tinha comentado aí no Clube de Membros, que as nossas lives anteriores, aí duas tinham sido censuradas, né? Na realidade, elas não são monetizadas, elas têm que ser analisadas, você tem que colocar sobre análise. A primeira delas foi com o Coronel Montenegro, que o título era Kid Preto, que é o nome do livro dele, né? Kid Preto. Passou uns quatro dias aí sendo analisada pelo YouTube, ela estava com restrição ali na monetização e foi liberada hoje. A nossa, o amigo do Ouro do Espaço está na área aqui e a gente fez uma live no sábado, né? No Chimarrão com Ataque, falando sobre participação dos animais aí na corrida espacial. Ela também sofreu restrição, mas foram dois dias só, até domingo já tinha sido liberada. Mas tem algumas ferramentas ali que o YouTube faz, uma restrição automática, né? Mas deu tudo certo, hoje voltou tudo ao normal. Ó, o nosso amigo Isaac Ranchelli, ó, mandando um abraço de Salvador, na Bahia. Primeira capital do Brasil, é isso aí, muito orgulho. É isso aí, eu me disse, pá, tivemos a nossa live ali, restrita, mas foi pouco tempo. Ó, Jacareí, eu servi em São José dos Campos, no Ita, ali que fiz o mestrado lá, então conheço bem Jacareí. Forte abraço aos amigos de Jacareí, muito legal. Ó, legal o pessoal se colocando aí da localidade. Ó, Fortaleza, que legal. Forte abraço aos amigos. Novo Hamburgo, que legal. O pessoal aqui perto. Muito legal, obrigado pela presença de todos. Nós temos todo o Brasil representado. Isso é muito legal. E o fato da gente, é uma das coisas mais bonitas que a Força Aérea nos permite, é realmente, né, dos militares como um todo, assim, é conhecer todo o Brasil. E valorizar todas essas diferenças na soma, como nós somos um povo bom. É isso aí. Montes Claros, ó, que legal, Minas Gerais. Forte abraço, ó. Erivaldo aqui de Seattle, Estados Unidos. Forte abraço a todos os brasileiros que estão aí nos Estados Unidos. É, YouTube Itaú, se é isso mesmo. Salvador, olha que legal, ó. Servi na base A de Santa Cruz. Até em Santa Cruz eu servi, servi três anos e meio lá. Depois voltei outras vezes para o Rio de Janeiro, que na realidade a gente está sempre se movimentando. Então, fiz curso, fiz curso depois, né? Curso de, assim, faz aperfeiçoamento, faz de comando de Estado maior e de altos estudos. São todos no Rio de Janeiro. Olha que legal, ó. Forte abraço aos amigos de Rondônia. Porto Velho, em Rondônia, que legal. Ricardo, São Maia. Forte abraço aos amigos. Nós temos uma base aérea fantástica aí em Porto Velho. Forte abraço aos amigos aí de Porto Velho. Olha aqui, ó. PHK1. Sabe o que nós fizemos agora no 23 de outubro, que foi o dia do aviador? Não nesse sábado, no outro. Nós fizemos duas lives especiais, né? No dia do aviador. A primeira live que foi o Chimarrão com Ataque, falando sobre Santos Dumont, com o nosso amigo Kacebe e o professor Ricardo Magalhães, falando sobre Santos Dumont. Nós nos concentramos mais no feito, realmente, do dia do aviador, né? Que é 23 de outubro de 1906, quando ele voou a primeira vez com o 14 Bis. Nós contamos, é muito legal. Foi uma live muito boa. Uma hora e meia de live lá. Dá uma olhadinha lá, vai dizer que você vai gostar. Nós fizemos já outras lives sobre o Santos Dumont. Eu já coloquei vários filmes aqui. Mas essa live é bem legal, porque o professor conhece bastante. A gente vai voltar a falar. O Santos Dumont é uma figura mesmo. Mauá, São Paulo. Olha que legal. Eu fui da... Fui da segunda ela. A segunda ela foi de 1995 a 2000 e pouco. Depois eu saí antes. Fiquei três anos e meio lá. Eu peguei a segunda ela três anos e meio em São Pedro da Aldeia e depois na transferência dela para Santa Cruz. Olha aqui, ó. Rio brilhante, Mauá. Bem legal. Aquela live eu assisti, mas não sabia que era sobre o nosso grande aviador. Pois é. Nós fizemos duas lives naquele dia. A primeira live, às sete horas, foi sobre Santos Dumont. O mesmo dia do aviador de Santos Dumont. Focando exatamente sobre Santos Dumont. E realmente o trabalho que ele fez na parte de aviação. E depois, mais tarde, às nove horas, fizemos uma com o Coronel Jasper falando sobre a evolução da Força Aérea nesses anos todos aí, né? O dia do aviador. Então, o crescimento operacional da Força Aérea, desde o nascimento dela, em 41, até hoje em dia. Bem legal. Pois é, cara. Você sabe que a gente tem uma coisa que a gente trabalha muito aqui. Peço desculpa estar estendendo um pouquinho mais antes de iniciar o assunto. Que a gente fala muito sobre história. Então, inclusive, na semana que vem, quarta-feira, a gente vai falar sobre uma reencenação que foi feita em Santa Catarina, agora. Sobre que é comemorando o primeiro tiro, o aniversário do primeiro tiro dado na Itália. Pela FEB, né? Então, pô, muito legal. Vocês vão adorar, tenho certeza. Vai falar bastante. Mas, realmente, o Max Wolf, nós não fizemos uma live específica, mas uma boa ideia. Vou anotar aqui. Mas é isso aí, pessoal. Bom, então, a boa notícia é que os nossos vídeos voltaram a ser monetizados. E também a... Vou colocar aqui. Não sei se o pessoal assistiu lá o filme A Batalha Esquecida, que eu tinha indicado a outra vez. Lembrando que essa live aqui é a continuação da live da semana passada, que nós acabamos interrompendo, que ela está ficando um pouquinho longa. onde nós comentamos exatamente sobre a situação do questionamento, né? Que o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, fez em relação ao Itamarati, para ele ser mais agressivo quanto à situação do comércio exterior, ou seja, trabalhar de tal forma que o interesse comercial brasileiro, e ele naquele momento estava cobrando a redução das taxas do Mercosul, e permitir a entrada de mais produtos, nós vendemos mais também, e baratear o custo da inflação, né? Reduzir a inflação no Brasil, principalmente em relação à população mais carente. Então, é isso aí. Então, essa é uma continuação. Nós já tínhamos quase uma hora e meia, então eu acabei falando por partir e falarmos sobre a resposta do Nestor Foster, né? Nestor Foster, que é o embaixador brasileiro em Washington, ao democrata Hank Johnson, a gente vai ler a carta de resposta dele. É isso mesmo. Eu não sei se vocês viram, Fábio, a série de vídeos que eu fiz naquela série respondendo o Defando Bolsonaro. Fizemos uma série de vídeos que termina com Cala a Boca Macron, e eu sugiro nós realmente sermos bastante audaciosos no comércio exterior, né? Por exemplo, o francês, né? Na Europa como um todo, eles têm muito medo do nosso agronegócio, e se o agronegócio entra na Europa, pode acabar. O agronegócio brasileiro entra na Europa, não só do Brasil, né? Porque as carnes uruguaias, os vinhos argentinos são muito competitivos, pode acabar com o agronegócio deles lá, né? Ou diminuir muito a importância, que já são muito subsidiados. Então, é... E eles usam aquilo que... Todo aquele esforço lá também para levar produtos deles para a África. Então, mercados que nós podemos correr atrás. Já que eles estão restringindo a compra, a entrada dos nossos produtos, ok. Então, vão competir com o Ennis em outros lugares, e é isso aí. E é o que eu falei semana passada. Não existe força armada rica, força armada forte em país pobre. Nós temos que ter... Uma das expressões do poder nacional, além da defesa, é a economia. Nós temos que ter uma economia forte, e quando eu olho para um país, quando a gente olha para a educação como militar, eu penso na evolução do nosso combatente. Como cidadão, como patriota, eu vejo a necessidade da melhoria da educação para que o nosso país cresça. A gente... Quando você anda por aí, você encontra tantos alfabetos funcionais. O Robson sempre fala isso, que ele fica com pena da garotada que ele vê ali fazendo entrega de comida e tudo mais, né. É exatamente isso. Nós temos que dar realmente oportunidades para a garotada. Amanhã a gente vai fazer uma... Vou fazer um vídeo, né, no feriado amanhã, sobre a educação. Então, em especial, a escola cívico-militar, nós já fizemos várias lives aqui sobre escola cívico-militar, então, eu acho que é uma tentativa de melhorar a educação. Nós teremos escola cívico-militar espalhada por todo canto? Não. Mas o resultado delas é puxar as outras, entendeu? Isso é que é importante. É isso aí. Acordes comerciais. Então, isso a gente... Já fizemos várias lives sobre isso. Na realidade, é o seguinte, o Adidro, ele está ali para... Você não precisa espionar que muitas das informações, hoje em dia, com o fenômeno da informação, tanta informação disponível, que o próprio... A engenharia social te permite tirar muita informação, entendeu? Então, lá você... Depois que você faz amizade com os outros ativos, todo mundo se sente à vontade ali para contar uma ou outra coisa que não aparece nas mídias e tudo mais. Mas a grande maioria das coisas, você obtém exatamente por acesso a fontes abertas. Mas, naturalmente, alguns países que são tradicionalmente, tem uma espionagem mais forte, né? China, Rússia, os franceses sempre falavam lá, né? Então, é mais... É mais mito do que verdade, né? Porque a maioria das informações que você precisa, você tira uma daqui, outra dali, monta um mosaico, monta um quebra-cabeça ali que você consegue decidir melhor. Então, é exatamente metade aqui, ó. O produtor francês se acomodou sob as asas do Estado francês que premia a ineficiência como subsubsídios. A metade dos ganhos deles dá subsídio, mas em toda a Europa, entendeu, pessoal? Ô, grande Marcelo Camargo, coronel, tudo tranquilo? Boa noite, meu amigo. Forte abraço, viu? Obrigado, Silvio. É isso aí. É isso aí. Vamos dar o like aí, pessoal. Exatamente. Então, é... E, realmente, o subsídio é muito grande. E por que os principais países que atacam o Brasil são os países que mais recebem subsídios? Isso aqui é interessante. Então, quer dizer, eles não querem... Todo mundo paga lá, né? Mas os países mais importantes recebem maior dinheiro. Emissenzinha retórica. Da França, é que o agro-brasileiro só é competitivo por causa dos defensivos agrícolas. Que besteira. Mas tem gente que acha que não. Na realidade, o que acontece? A produtividade é muito grande aqui, né? Não é só agrotóxico, né? Lá também eles têm agrotóxicos poderosíssimos. Isso é besteira. Você acha que... Você não acha que o Brasil vai focar sempre no ideal? Não, não é possível? Na realidade, ó... Forte abraço, meu amigo. Forte abraço. Aqui. Eu também tenho muito subsídio. E lá na União Europeia é muito pior. Porque a vida do Europeu é muito boa. Então, todo mundo quer sair do campo e ir para a cidade, meu amigo. A vida lá é muito boa. Então, quer dizer, mesmo a pessoa com poucas condições é que vive bem na cidade. O cara tem educação, o cara tem segurança. Entendeu? Lá na França, onde eu fui adido, o que acontece? A garrafa de vinho... Tem garrafa de vinho mais barata que água engarrafada, entendeu? Então, meu amigo... O pessoal vive bem, entendeu? Muito subsídio. E uma coisa é que lá a população do campo está envelhecendo muito rápido. Então, eles querem manter o pessoal no campo mesmo. Tem nessa série que eu falei para vocês, né? Que a gente termina falando sobre o... Cala a boca, Macron. E é uma resposta ao presidente Macron sobre todas aquelas acusações que ele fez ano passado a respeito aí das queimadas na Amazônia e tudo mais. Vale a pena assistir, pessoal. Depois eu vou colocar aqui para a galera. Olha os produtores de queijo e vinho na França, o Ramon Ibérico na Espanha. Então, e é interessante que vocês imaginam... Eu coloco isso no vídeo. Vocês imaginam o queijo francês, o vinho francês, o Ramon Ibérico na Espanha entrar barato aqui no Brasil e eles detonar com nossas indústrias também. Não era só com eles lá que ia acontecer. Tanto que já tinha um fundo para proteger, já tinha um fundo paralelo aí para proteger os nossos produtores de vinho aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma guerra grande. Vocês imaginam o produtor de queijo francês, o queijo francês que é muito conhecido, muito valorizado, entrar barato no Brasil? Entendeu? Mas o contrário é verdadeiro, né, meu amigo? Eles não querem a competição, eles só querem o lado bom. É complicado. Aqui, o querido do Paraná está aproveitando o negócio para agregar valor em produtos industrializados nas agroindústrias do Estado. É exatamente isso. Isso é que é legal. E o importante, nós... E quando a gente liga isso ao que o Paulo Guedes falou, é importante por quê? Porque os produtos industrializados brasileiros, que maior valor agregado, muitos deles, uma grande parte fica na América do Sul. Entendeu? Então, isso que o Paulo Guedes exigiu é uma coisa muito importante. Aqui, ó. Vocês imaginam o vinho português entrando mais barato ainda no Brasil? Na verdade, a briga é boa lá, né? Exatamente. Todos usam... Todos usam agrotóxicos. Exatamente. A verdade é que o brasileiro... A Embrapa mudou no cenário. Quem não assistiu tem que assistir o documentário Cortina de Fumaça. Cortina de Fumaça do Brasil Paralelo. Para falar a verdade, se inscreva no Brasil Paralelo. Eu sou sócio lá do Brasil Paralelo. Sou inscrito no Brasil Paralelo. Os documentários deles são ótimos, viu? Vale muito a pena. A maioria dos países da União Europeia iria se beneficiar com o acordo. Exatamente. Mas eles não querem arriscar o agronegócio brasileiro, principalmente, destruir o deles. Entendeu? É isso aí. Cara, depois que... Eu acho que foi em 2019 que a FAO declarou como o Brasil com o maior produtor de comida no mundo, né? Então, o maior... Não tem jeito. Aqui. Em um adendo, se permitir os produtos do Rio Grande do Sul não chegarem aqui em São Paulo, porque vocês se mantêm bem fechados para nós. Eu concordo plenamente. Então, essa briga, essa briga de mercados, o fato da gente... Agora, o governo, graças a Deus, está trabalhando muito bem isso. O custo do Brasil, ou seja, o transporte muito caro. Agora, está se reforçando aí as ferrovias, né? Isso vai mudar bastante. O Brasil deve ser direcionado para uma industrialização de produtos de alta tecnologia, com processadores, computadores. Cara, eu concordo perfeitamente. Eu vi isso de perto. Fui gerente de projetos de tecnologia, companheira. Fui pesquisador. Fiz minha dissertação de mestrado lá no ITA. Então, eu conheço bem essa área. E vou dizer uma coisa para ti. O nosso maior problema é se qualquer... E olha, qualquer pessoa aqui na live que tenha um negócio vai dizer, olha, as pessoas não têm qualificação nenhuma. Nenhuma, nenhuma. As pessoas têm... E se você precisa que a pessoa simplesmente saiba ler e escrever, são realmente... A formação do nosso pessoal hoje em dia está muito fraca. E muitas vezes as pessoas que têm alguma formação ficam pouco tempo no emprego. Os amigos que têm negócio, as pessoas que eu conheço que precisam contratar, a pessoa não vem. É difícil de encontrar. Se encontra. Baixa a qualificação. E as que têm qualificação ficam pouco tempo no emprego. É muito complicado. Olha aqui o amigo Robson. Robson, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pela presença aí e pela divulgação no canal. Então, tem... O Rio Grande do Sul tem excelentes produtos, né? Eu conheço bem. Mas, realmente, os impostos são complicados. Nossos vinhos são competitivos, só que os impostos são altos. Exatamente. Exatamente isso. Exato. Ó, ministro Tarcísio, né? Espetacular o trabalho do ministro Tarcísio, mas a imensa maioria dos brasileiros desconhece essa revolução. A mídia ignora, evidentemente. É, não pode parecer nada de bom. É isso aí. Olha, eu gostaria de concordar contigo, viu, Fábio? Que o pessoal está valorizando o pessoal com mais de 50 anos. Na realidade, muitas vezes, o mercado também tem uma escolha, porque se esse cara com mais de 50 anos pode ir para cargo de gerencial, né? Mas aí não são muitos cargos. A maioria das contratações são cargos mais baixos e com pouca qualificação. E daí você já viu como é que fica, né? É isso aí. Os vinhos argentinos e silenos vêm com menos impostos que os do Rio Grande do Sul. Não é justo que os produtores têm toda a razão. Infelizmente, é isso mesmo. Roberto, Roberto, boa noite, meu amigo. É, a gente usa a rodovia até para a longa distância. Tomara que a gente consiga recompor pelo menos um pouco aí da nossa logística. É isso aí mesmo. Olha, comida é uma coisa que as pessoas não vão deixar de ter, né? Mas eu sempre olho para trás e vejo como era os Estados Unidos há um século atrás. Um século atrás, se você olhar, tem umas cenas muito engraçadas. Engraçadas não, mas bem curiosas no filme Titanic. Que estão os novos ricos americanos viajando com os nobres, né? O pessoal da realeza inglesa. Os ingleses olham para os novos ricos americanos como caipiras. Que era o que eles chamavam os americanos no início do século passado. O que o americano fez? Com todo esse ganho de dinheiro na parte de matérias-primas, o agronegócio deles, o que eles fizeram? O dinheiro que eles conseguiram da Europa é investir em educação, investir em tecnologia. O pessoal que veio depois da guerra ajudou a construir o país, né? Então, quer dizer, eles utilizaram a favor deles e se industrializaram. Nós não podemos perder essa... É claro que comida vai ter sempre necessidade, mas não dá para ficar só nisso, né? Porque, como aconteceu com a borracha, levou-se a borracha daqui para outros lugares para plantar, que era mais barato. Entendo por... Não entendo por que o Brasil não avança, pois temos grandes centros de excelência aí, tem MPA, Unicamp, Embrapa, Facilador... Mas ainda é muito pouco, sabe, cara? Ainda é muito pouco. A gente forma mais advogado que engenheiro. Você está entendendo? Nós precisamos de muita gente para construir esse país. Exatamente. Mas vinha antes, né? Já desde a Primeira Guerra eles vinham construindo uma estrutura e realmente o grande salto. É isso mesmo. Então, ainda é muito pouco, viu? Ainda é muito pouco. E a gente vai reunir aqui, a gente vai estar aqui com o professor, eu acho que até tivemos com o professor Edson, aqui da Federal do Rio Grande do Sul, ele falando da dificuldade, dificuldade... Está falando de engenheiros, né? Trabalho com alta tecnologia. A dificuldade que é formar as pessoas, porque as pessoas chegam a base muito fraca. Aqui, olha. Os engenheiros que se formam onde são muito fracos. Entendeu? Na minha família está cheio de advogado, então eu não posso reclamar, meu filho é advogado. Mas para a gente construir um país, nós não podemos só ter gente de humanos, nós temos que ter gente de... que realmente mete a mão na massa. Olha, ferrovias são um exemplo na Europa. vai a qualquer lugar de trem. É isso mesmo. É uma pena. Eu fiz abandonados. É isso aí, pessoal. Muito bom. Bom, outra coisa que eu... Antes da gente finalizar a nossa entrada aqui, que já está bem longa. aqui, olha. Então, o Alberto Roberto deve saber, pode falar muito bem como é que é a formação, como está a formação hoje em dia. E os professores de engenharia estão falando exatamente disso, a dificuldade que é quando a gente tem... quando recebe alunos novos. É complicado. Olha, na minha opinião, houve um certo momento que as pessoas deixaram de olhar, as autoridades deixaram de olhar para o longo prazo e viram mais o curto prazo. Ou seja, vamos construir estradas, dar emprego para o pessoal, colocar o pessoal para trabalhar, vai... os carvioneiros vão levar as cargas por ali. É assim que depois a gente pensa nas estradas de ferro. E, na realidade, o tempo passou. É, são de várias vitolas, mas você sabe que tem como adaptar as vitolas, né? Tem uma variação de eixo dentro do trem. Eu sei porque, na guerra, o pessoal faz assim. É exatamente isso. A gente se inverteu o trabalho. Não tem... Quem tem filho sabe bem isso. Porque, realmente, a alfabetização, a parte de exatas foi relegada a segundo plano. o ensino básico, fundamental, foi-se embora. Exatamente isso, Fábio. Tem toda razão. Aqui, ó. Sem falar nisso aqui. Estudei na Federal do ABC. A maioria dos meus amigos estão fazendo doutorado e pós-doc no ZEIO e na Europa. Tudo na área de exatas. Engenharia, matemática e física. Eles estão querendo ficar por lá exatamente ainda como quem vê a oportunidade acaba saindo do país. Exatamente. Não, era uma resposta mais rápida e fácil, né? Não se perçoe a longo prazo. Isso é uma pena. Exatamente. Estações ferroviárias abandonadas. inteligência é pelo Luiz de Piazzi. Obrigado, CR125. É, só doutrinação mesmo. Aí isso não constrói nada, né? Aqui, ó. Não sou engenharia de tecnologia como um todo, né? Está muito fraca em sua formação. Posso confirmar porque estou saindo agora. Estou saindo agora a grade de currículo. Está bem atrasado. tem que se procurar por fora e se atualizar. É isso aí mesmo. Fuga de talentos. É isso aí. Mas muito bom, pessoal. Eu também dei a indicação para o pessoal assistir lá o filme A Batalha Esquecida. Não sei se o pessoal assistiu. Aqui, a fuga de sérios, algo brutal no nosso Brasil. Pessoal, morando na França, eu vi que, por exemplo, lá, lá os salários são um pouco mais achatados, né? Em relação ao Estados Unidos, por exemplo. E muitos engenheiros franceses estavam indo para os Estados Unidos trabalhar também. Então, quer dizer, quem tem maior qualificação, que tem opção, procura um espaço melhor, né? É isso mesmo. Então, a lógica, a ciência exata, a matemática é a ginástica do cérebro, né? Olha, eu acho que, principalmente, é uma visão de de imediatismo que foi dado para, dando mais ênfase ao ensino superior, né? E nós tivemos contato com amigos do, da, da Coreia do Sul, oficiais que estudaram da Coreia do Sul, que estudaram com a gente, eles falam que a explosão de conhecimento e desenvolvimento foi porque se deu muita ênfase, muito trabalho de base à garotada lá. Então, ora, ora, aula com exigência, com qualidade, né? Então, o professor sendo muito valorizado, isso não acontece nada, não acontece nada disso no Brasil. Nada disso. Então, é bem complicado. Grande amigo Silvio, obrigado aí pelo apoio, meu amigo. Aqui, ó. Obrigado mesmo pelo superchat aí. Meu gênero é engenheiro. Você viu e trabalha numa empresa estrangeira aqui no Brasil e atualmente elas não querem investir aqui por causa da instabilidade. É tudo isso, né? Tem tudo isso. Não, o Mac gasta muito com o ensino superior. escrever bem importante. Exatamente, faz parte, né? Educação é o caminho. Amanhã a gente vai falar sobre escola cívico-militar. Vou soltar um vídeo amanhã que a gente está... que eu acho que vai puxar muito do ensino brasileiro. Eu acho que vai ser um bom exemplo e é legal que são em áreas carentes. Então, quer dizer, você resgata aquelas pessoas que não teriam nenhuma oportunidade. Existem ilhas de excelência. É isso mesmo. Precisamos de um oceano. Exatamente, ó. Eu vi isso também. Pátria Educadora, bem lembrado. Falei do cotidiano de fumaça, mas Pátria Educadora do Brasil Paralelo é um canal excelente. Sugiro a todos que se incorporem ali ao Brasil Paralelo. Grande Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo. Trocou até a foto, rapaz. Agora está sem barba. Seja bem-vindo, Marcelo. Aqui, ó. Seminário de Teologia agora. Pô, que legal, cara. Muito bom. Sempre estudando. Madame Lamarrestiá, compartilhe e deixe o like. Pessoal, vamos ver como é que está o like aqui. Vamos ajudar o canal aí. Bom, é... Exatamente. O pessoal chega... Isso é o que os professores falam. Entendeu? Você pode assinar, mas não necessariamente. Você pode assistir esses documentários que a gente citou. é sem assinar o Brasil Paralelo. Eles estão disponíveis no YouTube. Naturalmente, você assinando, você tem acesso a mais coisa, né? É isso aí. Não, é gratuito. Não se preocupe. Isso que a gente citou aqui como Cortina de Fumaça e o Pata Educadora, agora eles lançaram o Sétima Arte, também muito legal. É isso aí. dá para assistir gratuitamente no YouTube. Foi isso aí. O pessoal chegou a assistir o filme que eu indiquei? o Brasil Paralelo, não dá para assistir, mas 1964, fantástico. Começa com o depoimento ali do Percival Pugino. Exatamente isso. Simplesmente enriquecedor. E ele dá uma visão... Eu gosto muito do Brasil Paralelo. Esse Cortina de Fumaça para mim foi forte porque ele... Tanto que eles foram pegar um dos fundadores do Greenpeace para falar, né? Então, o Brasil Paralelo está cada vez melhor. É isso aí. Muito legal, pessoal. Agradecer a todos que estão por aqui. Quem não for inscrito, dá um apoio para a gente. Aí nós passamos os 17.500 inscritos. Agora vamos para os 17.600. Obrigado mesmo, pessoal. Mas, prosseguindo, então, o que nós havíamos começado semana passada. E a gente está falando de educação. A gente vai falar mais sobre educação. Na quarta-feira tem aí uma live com o procurador, né? O procurador de justiça do Ministério Público, Silvio Munhoz. Ele é presidente do MP Pro Sociedade. Vamos falar sobre segurança pública, sobre o MP para a sociedade. Então, vai ser bem legal. Bate-papo sobre segurança. Então, segurança pública, educação, defesa. A gente, toda hora, trazendo assuntos importantes aí para fortalecer o nosso Brasil. É isso mesmo. Aqui, ó. Compartilhe com o time de fumaça com os animais estrangeiros que têm contato. Legal. É isso mesmo. Vamos divulgar aí os canais patriotas que eu falei aqui no começo. Então, Arte da Guerra, Banquevite Kong. Vamos dar uma força para o comandante Robson lá. O blog Vébio General, Pátria e Defesa do Moisés. O Moisés divulga muita gente também. Um grande abraço para o amigo Moisés. Nós temos aqui o Paulo Filho, o Monte Negro, o homem do espaço que está com a gente aqui, que fez uma live excepcional sobre a cachorrada do espaço. É isso aí. Muito bom. Esse cara sabe. muito bom. Bom, pessoal, então, voltando, então, o que nós havíamos combinado aqui, vou colocar o... 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 que nós temos aqui a respeito da... aqui. A resposta, eu não sei se o pessoal chegou a... a ver, mas o embaixador brasileiro em Washington respondeu ao democrata Hank Johnson que ele mandou uma carta, ele com outros democratas, mandou uma carta para o Biden, pressionando o Biden contra o governo Bolsonaro, contra o Brasil, basicamente. Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Não, esse aqui não está dando certo. Vamos tirar, colocar outro aqui. Vamos ver. Aqui. Eu acho que agora vai dar certo. Olha aqui. Então, vamos lá. O site do Defesa Med, também aproveitando para fazer ali. que o embaixador brasileiro responde à política americana. Vamos para a carta dele. Eu achei bem interessante a maneira como ele respondeu. Eu acho que isso vem ao encontro da nossa outra live, onde nós falamos sobre a cobrança que o Paulo Guedes fez em relação à agressividade do Itamaraty para o Brasil. seja em busca em busca dos interesses brasileiros. Então, a carta de 20 de outubro, o deputado Johnson, ele responde para o deputado Hank Johnson que quem conduziu a carta, quem chefiou ali as 64 assinaturas de políticos democratas que foram para o Biden. Então, ele coloca Casou-me surpresa sua carta de 14 de outubro endereçada ao presidente Joe Biden, também assinada por outros membros do Congresso que infelizmente contém informações equivocadas, distorções e falsidades sobre o Brasil que exigem retificação. A carta não reflete a duradoura amizade fundada no respeito mútuo que caracteriza as relações entre Brasil e Estados Unidos, nem estimula o diálogo construtivo que a embaixada tem buscado empreender com representantes dos dois partidos políticos do Congresso. Aqui ele coloca uma coisa muito importante que é o quê? A função realmente do setor político do setor político da embaixada nós discutimos que nós temos o setor político forte em todas as embaixadas questionei somente a parte do comercial ali que eu usei como exemplo a embaixada que eu conheço que é da França ou seja, nós temos que ter gente atuante trazendo esses representantes de outros países para o nosso lado. É fácil ficar quietinho sem fazer nada. Então ele coloca aqui permita-me destacar os problemas mais salientes somente nos dois primeiros parágrafos da Carta e oferecer correções baseadas em fatos. Ele coloca o primeiro trecho aqui do Hank Johnson que escreveu para o Biden. O democrata americano diz escrevemos para expressar nossa profunda preocupação com políticas que o presidente Jair Bolsonaro vem perseguindo no Brasil e que ameaçam o Estado de Direito dos Direitos Humanos à Saúde Pública e o Meio Ambiente. É interessante que o Néstor Foster é bastante incisivo sem ser mal-educado mas eu achei uma carta com bastante energia respondendo às acusações do americano. Então a carta não menciona um... Ele responde a carta não menciona um único exemplo das supostas ameaças porque essas simplesmente não existem. Então bastante incisivo. Por 28 anos o presidente Jair Bolsonaro foi sucessivamente reeleito como membro do Congresso Nacional e a sua eleição em 2018 com 57,7 milhões de votos 55% dos votos válidos foi sinal claro do repúdio olha só que interessante foi sinal claro do repúdio à corrupção e às políticas estatizantes que a tornaram possível. então liga realmente ao Estado forte e dominado pela política que trouxe a corrupção então isso é muito importante. O povo brasileiro e as nossas instituições expressaram inequivocamente seu apoio à governança democrática e transparente isso quer dizer democracia é isso vamos respeitar a alternância no poder na realidade eu vou fazer um parênteses aqui o que acontece nós nesse momento aquilo que o Hank Johnson o democrata repercutiu é o que está na boca do pessoal da esquerda o tempo todo aqui no Brasil e eles têm e a esquerda ela permeia a política internacional de diversas maneiras então essas acusações respondem fazem eco muito do que se fala aqui no Brasil aproveitar para cumprimentar querida aqui Almirante Amália boa noite muito obrigado pelo apoio interessante o que será que aconteceu não está conseguindo marcar muito boa noite Almirante a mídia eu morando no exterior você vê nitidamente como como os jornais estrangeiros os correspondentes estrangeiros lá de fora compram as histórias que a grande mídia repercute aqui no Brasil viu muita coisa bom vamos prosseguir aqui então o Brasil segue vivendo em uma ordem constitucional alicerçada no Estado de Direito na separação dos poderes devido processo legal daí o Hank Johnson continua exortamos vossa excelência ele falando com o Biden a enviar à administração Bolsonaro mensagem clara de que se persistirem os ataques do presidente Bolsonaro ao processo eleitoral as relações eu a Brasil ficam severamente comprometidas e na realidade até agora não foi ataque nenhum foi um questionamento e a proposta para aperfeiçoamento do processo eleitoral então vocês podem ver aqui como a esquerda eles conseguem a repercussão e como o democrata o partido democrata que já foi um partido essencialmente liberal ele está comprando está indo cada vez mais à esquerda no espectro político daí o nosso embateador prossegue aqui o debate político no Brasil como em qualquer grande democracia ocorre dentro de um quadro institucional robusto sob a ége de uma sociedade civil dinâmica que usufrui de amplas salvaguardas constitucionais então quer dizer aquela resposta padrão e o senador o deputado democrata prossegue o mandato de Bolsonaro tem sido marcado por políticas antidemocráticas desde o início ele está entre os principais exemplos da tendência global como a política autoritária liberal isso aqui é como eu falei para vocês é o exemplo da de como a esquerda é ligada no mundo todo por isso que a gente trabalha aqui para unir todo mundo para os conservadores porque eles têm um eco em todo o campo então é e ele fala já puxa o que? puxa outros exemplos de políticos de direitos de políticos conservadores no mundo todo ou seja só pode ter esquerda entendeu? e nesse ponto aqui eu achei muito interessante que o embaixador disse que simplesmente que era mentira isso não é verdade ponto isso é muito interessante é por isso que a gente coloca nós falamos semana passada e eu quis trazer novamente aqui é uma notícia já de duas semanas atrás eu quis trazer isso por quê? que isso vem em conto daquilo que o Paulo Guedes falou da mesma maneira que nós temos que ser mais agressivos e trazer os interesses comerciais para o lado do Brasil nós temos que também apoiar politicamente cobrar e mostrar a verdade e sermos incisivos isso é a minha sugestão em relação ao Camaraty isso é um exemplo positivo eu achei um exemplo bem legal que vem ao encontro do que nós falávamos semana passada então o embaixador prossegue o presidente Bolsonaro jamais implementou quaisquer políticas antidemocráticas na verdade o Brasil com 33 partidos políticos uma imprensa livre e um debate político vibrante e debate político não precisa ser tranquilo às vezes é às vezes até agressivo é e é é e continuará continuará sendo um dos países mais livres do mundo longe de praticar uma política iliberal o presidente Bolsonaro fortaleceu a operação acolhida olha só que legal que é internacionalmente reconhecida e já assistiu meio milhão de venezuelanos o Brasil também tem acolhido de cidadãos haitianos afegãos sírios segundo critérios humanitários infelizmente outros países do hemisfério olha só que legal que ele colocou infelizmente outros países do hemisfério inclusive uma das ditaduras militares mais antigas do mundo que é Cuba constituem exemplos de fato de governo autoritário então é bom lembrar o pessoal da esquerda americana que apoiam lá Cuba que o Brasil é oposto disso então é daí o o americano prossegue a sua campanha foi marcada por insultos odiosos contra afro-brasileiros povos indígenas pessoas LGBTQIA+, e sindicatos e elogios da ditadura militar brutal que governou o Brasil de 64 e 85 uma vez no poder Bolsonaro levou adiante uma série de políticas que se colocou um perigo em perigo grupos minoritários vulneráveis criou taxas de desemprego históricas afetou o meio ambiente ameaçou relativamente jovem democracia brasileira e levou a morte desnecessária por covid de centenas de milhares de pessoas que é exatamente o que a esquerda fala então você pode ver nitidamente como a esquerda mundial se apoia uma recuando repercutindo no exterior exatamente o que se fala aqui no Brasil como se fosse um político da oposição falando vamos ver o comentário do pessoal aqui guerra híbrida é isso mesmo é isso aí são os idiotas mas eles repercutem e dão eco é isso aí então olha quem está por aí olha o Caio aqui está na área boa noite meu amigo tudo bem cara seja bem-vindo legal uma mentira exatamente mentira repetida 100 vezes forma-se verdade é isso aí mesmo então quer dizer eles realmente olha que legal aqui Ana Maria boa noite seja bem-vinda Ana Maria faz tempo que a gente não se vê aí na live seja bem-vinda é isso aí então e realmente tem método é por isso que é importante que a gente vê aí vários canais patriotas repercutindo informações importantes para o Brasil né de patriotismo de força de educação a gente vai a gente tem fortalecido essa conversa aqui no Mal Bom Combate é porque se depender dessas pessoas que a gente está vendo aqui o Brasil só afunda então aqui o nosso embaixador responde né a única base para tais alegações mencionadas em uma nota de rodapé é um controverso site de opinião que cita declarações fora de contexto algumas de quase 30 anos atrás atribuídas ao então deputado federal Bolsonaro não é de surpreender que essas falsas alegações estejam em contradição com os fatos a administração do presidente Bolsonaro tem apoiado e protegido os grupos minoritários e os mais vulneráveis no Brasil lutado para elevar os índices de emprego tomado medidas sem precedentes para proteger o meio ambiente e conduzido uma exitosa campanha de vacinação daí ele detalha aqui direitos humanos olha só que legal o Brasil tem mantido na administração do presidente Jair Bolsonaro sólido histórico de respeito a direitos humanos e trabalhistas de todos os brasileiros e também de defesa da dignidade dos trabalhadores olha só que legal que ele coloca aqui a legislação trabalhista no Brasil é abrangente protetora e oferece sob diversos aspectos direitos ainda mais amplos para o trabalhador médio do que aqueles existentes em outros países inclusive Estados Unidos olha que interessante muitos desses direitos estão consagrados em cláusulas constitucionais que permanecem intocadas em fevereiro o presidente Jair Bolsonaro visitou o estado Maranhão onde distribuiu títulos de propriedade a famílias quilombolas falando de grupos minoritários olha que interessante muitas vezes as pessoas eram reféns de movimentos que não davam importância a título de propriedade durante a pandemia do Covid a prioridade foi conferida a pobres indígenas aldeados 88% da população já recebeu uma dose da vacina e 81% está totalmente imunizado é muito interessante quanto ao LGBT o governo preparou um guia para ajudá-la a proteger-se do vírus e disponibilizou uma linha direta disponível 24 horas por dia para denúncias de abusos de direitos humanos o presidente Bolsonaro também nomeou uma pessoa transexual como diretora de promoção dos direitos LGBT posição de relevo no Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos em relação à criação de empregos foram 2.2 milhões de janeiro a agosto de 2021 então é ó aqui ó no começo da pandemia o governo Bolsonaro adotou medidas de proteção do emprego que salvaram um total estimado de 10 milhões de postos de trabalho somente em 2020 em seu relatório anual lançado em setembro de 22 de setembro o FMI o Fundo Monetário Internacional reconheceu que no Brasil o desempenho econômico foi melhor do que esperado em parte devido à resposta vigorosa das autoridades a mais abrangente entre as nações em desenvolvimento então quer dizer eu acho interessante a maneira como respondeu bastante incisivo colocando dados realmente porque é muito comum da esquerda colocar acusações genéricas então é bastante interessante essa resposta aqui do Nestor Foster em relação ao meio ambiente em cumprimento ao compromisso que assumiu o presidente Bolsonaro na cúpula de líderes sobre o clima os fundos para o combate dos crimes ambientais mais do que duplicaram passando de 43 milhões para 95 milhões de dólares de acordo com os dados criminais divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente o desmatamento na Amazônia diminuiu 32% em agosto passado em comparação com o mesmo período de 2020 em discurso recente na Assembleia Geral das Nações Unidas o presidente Bolsonaro reiterou que o Brasil alcançará a neutralidade de carbono até 2050 o prazo anterior era 2060 a matriz energética do Brasil é a mais limpa do G20 e estamos plenamente comprometidos com o acordo de Paris e demais acordos ambientais internacionais então quer dizer uma resposta firme e dura vamos ver o que nós temos comentários aqui aqui o nosso amigo aqui Abelado muito obrigado Abelado pela live dos animais o nosso amigo homem do espaço está na área aqui também essa live foi teve a restrição de monetização mas já foi liberada graças a Deus mas você sabe que foi aquilo que a nossa amiga colocou mais acima ali o que acontece existe um método nisso tudo então a esquerda é unida e ela fica ecoando essa desinformação que nasce aqui é ecoado lá para construir uma narrativa só vocês devem ter visto aqui no canal eu trouxe influenciadores portugueses porque eles falam que às vezes vão brasileiros lá para Portugal falar mal do Brasil simplesmente detonar simplesmente para quê para trazer o caos trazer o caos para o Brasil são verdadeiros antipatriotas trazer o caos para o Brasil e poder derrubar o governo que está por aí sempre assim é isso aí quinta coluna muito obrigado Silvia obrigado pelo apoio exatamente eu acho que mas essa guerra sempre existiu da informação só que agora a gente tem acesso mais rápido né pessoal você sabe a gente tem acesso a rápida informação exatamente eu vou repercutir no nosso canal no Telegram ele fala o perigo das utopias e na realidade ele falou isso na abertura de um de um congresso do Ministério Público para a sociedade ele foi a autoridade que recebeu homenagem a personalidade que recebeu homenagem no início e ele fez a abertura falando sobre isso e fez um vídeo sobre isso né então é interessante que ele pergunta que ele faz a comparação do partido comunista cubano com uma determinada entidade no Brasil que se acha acima dos outros poderes e aí Sadan seja bem-vindo é muito legal é isso mesmo muito Kislin aqui mas vamos prosseguir então pessoal já está terminando aqui em relação a Covid-19 sob a liderança do presidente Bolsonaro o Brasil já vacinou 94% da sua população adulta e 68% está totalmente imunizado com 262 milhões de doses aplicadas o Brasil está em quarto lugar no mundo em total de doses da vacina como demonstram os exemplos acima a carta tem questão não tem amparo olha que legal não tem amparo nos fatos e em nada contribui para a amizade e a cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos especialmente na área de defesa olha que legal é importante lembrar isso cujas raízes remontam a luta comum de nossas tropas para derrotar o nazismo e o fascismo na segunda guerra mundial né semana que vem a gente vai ter uma live com o pessoal do grupo de reencenação Monte Castelo e eles vão trazer aí o o evento que eles fizeram na semana passada onde eles participaram de uma reencenação com o aniversário do primeiro tiro disparado o aniversário do primeiro tiro disparado pela artilharia da FEB lá na Itália então a gente vai falar sobre isso e a importância é realmente resgatar a história então eu achei muito legal porque essa parceria foi muito importante né ou seja a participação do Brasil com 25 mil homens lá na Itália permitiu quando você por exemplo ao final da guerra quando os alemães estavam movimentando toda a carga que eles tinham em direção a Berlim carga de armamento saindo da Itália voltando para Berlim para proteger a Alemanha a destruição a destruição que o grupo de caça brasileiro né fez né o esquadrão de aviação de caça nesses tanques nesses trens carregados carregados de armamento vamos ver aqui se a gente tem a mão aqui ó a capa do centapua fala isso que é o que exatamente vamos mudar aqui por que que o o avião essa figura aqui do avião o P-47 com o trem explodindo lá atrás a explosão foi tão grande que formou um cogumelo então aconteceu isso diversas vezes dos pilotos brasileiros explodirem armamento e equipamento explosivo dos alemães que já no final da guerra já estavam voltando para Berlim então quer dizer o que nós fizemos ali repercutiu em outras áreas da guerra com certeza ó os comboios que estavam voltando os comboios de trem que no final da era final de 44 os alemães já tinham colocado já estavam começando a sair aos poucos da Itália e voltar para Berlim para voltar para Alemanha voltar para o coração da Europa P-47 é lamentável nós sabemos que aquilo é completamente antagônico com o que ele está falando mas querem reforçar uma narrativa como eu falo importante a gente analisar o eco de como a esquerda é unida do mundo ele cita ele cita ali o Barão do Rio Branco nas palavras de um grande estadista brasileiro o Barão do Rio Branco mais de um século atrás os Estados Unidos podem considerar o Brasil ser o mais antigo e certamente um dos seus mais constantes e leais amigos neste continente estou certo que a visão de longo prazo de amizade e cooperação que tem guiadas relações entre Brasil e Estados Unidos e nossos dois povos seguirá prevalecendo nos próximos anos na realidade todo mundo é uma briga uma disputa entre Estados Unidos e Brasil todo mundo sai perdendo eles não querem um problema no sul do Equador aqui o maior país continental e a gente também não quer nós precisamos da parceria com o americano mas a gente não pode dobrar os joelhos tem que ser uma parceria de amigos e não de subordinados então ele coloca aqui permaneça à sua disposição para discutir essas e outras questões ou preocupações relacionadas às relações entre Brasil e Estados Unidos eu achei fantástico o ministro Foster está de parabéns entendeu desculpa o embaixador Foster está de parabéns porque ele respondeu à altura e defendeu os interesses brasileiros eu acho isso muito importante Eduardo obrigado pelo apoio Super Sticker aí 2 dólares valeu mesmo grande abraço isso ajuda bastante força aérea brasileira foi muito muito importante Red Talks Red Tail sim bem interessante também muito legal gostei bastante foi uma decisão foi uma decisão acertada exatamente então eu trouxe aí como exemplo positivo daquilo que o Paulo Guedes questionou na semana passada que é o que nós temos realmente o Itamaraty assertivo assertivo colocando de maneira positiva as nossas pretensões os nossos interesses questionando quando é a necessidade oferecendo informação acertada quando elas são distorcidas parabéns é isso mesmo há muito tempo que o Itamaraty não dá uma resposta à altura das agressões injustas falsas narrativas que o Brasil vem recebendo de vários países é exatamente isso sabe por quê vocês viram o que aconteceu o francês respondeu por mais que eu acho que foi uma humilhação grande para o francês perder o contrato com os australianos mas o francês chamou o embaixador pelo menos no aspecto de relações diplomáticas eles responderam a altura isso é complicado a Colômbia ela sim é subordinada aos Estados Unidos perderam o Panamá para os Estados Unidos eu devia ser vindo é complicado então a gente tem que realmente realmente cuidar dos nossos interesses então você tem toda razão viu Yuri nós já conversamos diversas vezes aqui como seria importante nós resgatarmos a história de combatentes valorosos da segunda guerra pois é eu realmente não sei dizer o Foster é um dos mais qualificados foi elegante mas contundente eu acho isso muito importante foi exatamente por isso obrigado pelas palavras que eu coloquei aqui na live para a gente eu achei importante trazer novamente o pessoal e na realidade muitas vezes ser agressivo é ser mais assertivo mais incisivo mostrar realmente ou seja nós temos força a gente vai sobre negociação nós vamos internacional a gente vai conversar diversas vezes aqui eu tenho vários exemplos para falar do meu período lá na do que eu vi e se Deus quiser vou conseguir trazer os principais interlocutores que nós tivemos lá que eu achei que negociaram bem com a França e como é que foi isso foi informação então os adidos das três forças municiaram essa determinada autoridade e ela chegou para o francês olha o que você quer não vai acontecer porque o francês faz de tudo para mudar a sua ideia faz de tudo é isso mesmo falou tudo não existe interesse em resgatar a história de verdadeiros heróis tem os falsos heróis então é isso aí jambó que a cobra fumou é isso aí então a FEB nós se vocês olharem nós tivemos vários já fizemos várias lives com o pessoal do grupo Monte Castelo falando exatamente de grupo de reencenação histórica falando exatamente de situações em que realmente foram muito positivas as ações dos brasileiros é uma coisa que é bastante emocionante é ver como os brasileiros foram recepcionados pelos italianos entendeu a importância o italiano poderiam chamar o brasileiro de libertador é muito interessante isso realmente poderia ser e acho que isso poderia ser representado na tela é complicado é triste mas é isso mesmo mas é isso aí pessoal então nós estamos chegando no final da nossa live agradecer a grande interação que nós tivemos antes de finalizar gostaria de é isso mesmo aqui tudo fica mais falso quando se tem argumentos e fatos para rebater a narrativa imposta deixa esses adjetivos participar os substantivos é exatamente isso então acho que o Foster foi muito profissional muito incisivo mas não é isso que a gente vê sempre né pessoal por isso que nós insistimos aqui e eu agradeço a todos que estão com a gente vocês veem como o nosso público é qualificado e entende a importância de nós termos termos aí diplomatas com esse tipo de atitude eu que agradeço a colocação viu Fábio é isso mesmo os caras com dor de cotovelo e o que eu gostei muito é o que falou Ana Paula Henkel no Pingo nos Is acho que foi no Pingo nos Is comentando esse fato semana passada é isso aí mesmo é isso aí e a Fed foi para a Itália com muitas dificuldades naturalmente o Brasil pagou tudo que comprou dos Estados Unidos nada foi de graça mas nós usamos uniformes americanos então ópera do meu livro história sensacional a gente vai falar sobre isso também exatamente isso é uma sociedade naquela época era ainda mais racista do que era mais racista do que hoje em dia né e realmente é é isso aí tem toda razão com certeza sofri mais preconceito que os americanos que os próprios alemães na época o alemão não tinha muito o que falar porque o alemão estava se entregando para o brasileiro tinha que dar graças a Deus né boa noite colombia grande abasto bom descanso bom feriado meu amigo o Silvio está fechando também boa noite grande Silvio obrigado pela presença sempre uma honra a gente está fechando aqui antes de fechar eu gostaria de trazer para vocês aqui então é nós tivemos aqui vamos ver então aqui antes de fechar participando aqui nós estamos trabalhando junto com o pessoal aí do do tribuna de área né do canal tribuna de área então para quem é da área do direito para quem é da área do direito então nós estamos divulgando aí a pedido do amigo Silvio Guimarães do do canal tribuna de área eles estão fazendo evento sobre o novo normal do direito né um evento que vai ser do dia 5 6 e 7 de novembro ou seja no final no próximo final de semana então o pessoal acessar o link para acessar para quem na área do direito quiser acessar o evento está aqui na descrição desse vídeo ok pessoal então para o pessoal nós vamos ter muitas muitas pessoas conhecidas ali com muito conhecimento sobre o assunto então eu acho que vale a pena o pessoal para quem tem interesse na área de direito então nós teremos temos a doutora doutora Erika Figueiredo o Harley Vanzer que é juiz né esteve aqui com a gente já então o doutor Fábio da Costa Pereira promotor que esteve com a gente aqui também no canal então uma turma muito boa e quem quiser a deputada de aqui vocês vão estar lá também então muita gente boa para quem é da área de direito a gente sugere aí a descrição do vídeo tem o link para o pessoal acessar ok pessoal obrigado Marcelo eu que agradeço aí e a gentileza dos comentários as sugestões até hoje as tropas americanas chegam eles querem ser estrela da festa exatamente isso deve ter bons olhos para conosco até o momento somos o último possível aliado do tio Sam se vacinar bem bem-vindo o grande dragão cada uma é isso aí pessoal então agradeço a presença de todos aí muito obrigado pelo apoio a todos aí o pessoal que doou que contribuiu para o canal quem mandou o pix para a gente muito obrigado depois que vejo a relação e agradeço na próxima live ok pessoal agradeço muito o apoio de vocês o apoio de vocês faz para a gente continuar também aos membros do clube de membros do canal que apoiam sempre a gente e todo mundo que interagiu aqui eu que agradeço Yuri muito obrigado não se preocupe e pegar a gente se comunicar é isso mesmo obrigado Wanderson ótimo feriado pessoal amanhã a gente vai soltar um vídeo não vai ter live mas a gente solta um vídeo amanhã obrigado Leonardo uma boa noite a todos abraço abraço um abraço aqui aqui está quente também obrigado Alberto Caxias Invicto eu que agradeço pela presença do pessoal tá bom então nós vamos fechando aqui bom descanso uma boa noite e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri